Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 79, Dissolving Bonus. O que é isso? É uma técnica em que você quebra a última resistência da pessoa numa copy colocando um outro bônus que ainda você não inseriu. Então você faz toda a oferta, fala do produto, ancoragem de preço, dá o desconto, para as 5 primeiras pessoas vai ganhar esse presente, vai ganhar esse bônus, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Você faz toda a oferta da maneira como tem que ser feita e nas últimas frases, no último parágrafo, ou então no último minuto do vídeo, se for assim, você entra com uma cartada final, você entra com o último bônus que você guardou na manga como a forma de eliminar qualquer tipo de objeção que tenha restado. Então é interessante você identificar qual objeção que eu não eliminei na minha oferta e que eu posso eliminar com esse bônus matador final. Esse bônus é o que vai dar o punch, vai dar a última cartada para realmente você fechar a venda. Tá bom? Então guarde essa carta na manga, porque às vezes a pessoa viu sua oferta e ela por algum motivo resistiu. Então ela resistiu, ela foi forte, ela ficou com vontade, mas ela foi firme ali e falou não, eu não vou comprar. Então se você aparece com o bônus extra, você vai dar uma última chance de causar um impacto nela. Porque pensa comigo, se a sua oferta tem, por exemplo, 3 bônus e você adiciona um quarto bônus ali no meio da oferta, não vai mudar muita coisa. É, o terceiro bônus vai para um quarto bônus, claro, vai melhorar a oferta, vai melhorar a oferta. Mas se você, em vez de colocar esse quarto bônus junto com todos, você incluir ele no fim como se fosse um extra, ele vai ter um impacto maior, entendeu? Então guarde um bônus para você deixar com uma cartada final, porque aí você vai conseguir ter mais uma oportunidade de balançar o seu lead e ele decidir se ele vai querer comprar ou não de novo. Então é aquele momento que ele vai refletir novamente se ele vai investir no seu produto. Combinado? É isso então, bora te abra nessa dica. Um forte abraço e até a próxima.